Música Galera Agora temos o oficial Caralho Então você pode ir lá mudar meu negócio Caraca Galera foi promovido Oficial da Scorpions Tô totalmente Lisonjeado pelo Thiago Seven Sério sem palavras Tô nervoso aqui velho Ô Seven Obrigado velho Eu não sei nem como agradecer Nossa Que da hora velho Eu tô em choque ainda Galera Caraca Eu tô Eu vou chorar Ainda bem que não tem webcam Que vai gravar Galera Galera muito obrigado Eu considero muito Com o pessoal da Scorpions Isso pra mim É um abraço Sei lá de todo mundo junto Sei lá é Eu não sei nem o que eu tô falando Muito assim legal Porque eu amo o pessoal que tá aqui Eu gosto Mais um passo Nessa carreira da Scorpions Uma patente do Uma patente Warface E tamo junto até o fim Qualquer jogo Nem que seja no Warface Brasil Mas em qualquer outro jogo Tamo junto Tô gravando aqui O meu oficial Tô emocionado Porque eu tô Vou contar até pro meu pai e minha mãe Tô gravando Verdade velho Obrigado 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 a galera da Scorpions Agora Não tem mais esse oficial coxinha igual o Breno Foi merecido Cê é o bichão mesmo hein doido Olha aí E até o próximo vídeo que eu vou chorar aqui Vai queima a rosca Comparte louco quem queima a rosca Vai compartilhou com quem queima a rosca Comparte louco quem queima a rosca Comparte louco quem queima a rosca É car*** Diga gente